Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a visita da presidenta Dilma Rousseff ao Parque Eólico de Sergipe, que será inaugurado daqui a pouco. O Parque Eólico foi construído no município de Barra dos Coqueiros. Tem capacidade para produzir energia suficiente para abastecer uma cidade de 120 mil pessoas. A presidenta Dilma Rousseff acaba de chegar ao município de Barra dos Coqueiros para a cerimônia de inauguração. A obra recebeu investimentos de 125 milhões de reais. E para a construção foram gerados cerca de 300 empregos diretos, 70% deles de moradores da região. Já o governo de Sergipe concedeu apoio com a concessão de 300 hectares localizados perto do porto, o que facilitou a logística da obra. A presidenta Dilma Rousseff, acompanhada de diversas autoridades, entre elas o governador do estado de Sergipe, Marcelo Deda, ministros de estado, vão inaugurar daqui a pouco o Parque Eólico de Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros. Hoje, pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff foi ao município de Estância para a inauguração da ponte Gilberto Amado. E logo em seguida, ela foi então para o Parque Eólico de Sergipe, para a inauguração logo mais no município de Barra dos Coqueiros. A usina de energia eólica Barra dos Coqueiros já comercializou sua energia no primeiro leilão exclusivo de energia eólica do Brasil. A energia será contratada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica como energia de reserva por um prazo de 20 anos. E além de inaugurar o Parque Eólico de Sergipe, a presidenta Dilma Rousseff também vai entregar 20 retroescavadeiras a 20 municípios sergipanos. O valor dessa ação é de R$ 3,4 milhões, uma ação que está inserida no PAC-2 A presidenta Dilma Rousseff, o governador de Sergipe, ministros e outras autoridades tiram neste momento uma fotografia no Parque Eólico de Sergipe. O Parque Eólico recebeu R$ 125 milhões em investimentos e foram gerados 300 empregos diretos, 70% deles de moradores da região. A capacidade de produção chega a 34,5 megawatts de energia, o suficiente para abastecer uma cidade com 120 mil habitantes. O parque terá 23 torres de 100 metros de altura. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho neste momento do local da cerimônia que começa logo mais no município de Barra dos Coqueiros. E daqui a pouco então a gente volta com a cerimônia de inauguração do Parque Eólico de Sergipe. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.